Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer pra vocês mais uma novidade do canal, nossa nova afiliada, a Nuvem Pra quem não conhece a Nuvem, ela é uma plataforma que vende jogos de Xbox, Playstation e PC com até 90% de desconto Todos os dias aí tem promoção nova e também nós estamos afiliados com ela lá na Twitch Toda hora dropa cupons de 12% até 75% de desconto limitados, tá galera? Lá no chat da Twitch, beleza? Então não perca a oportunidade aí, cupons de desconto também na descrição, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vim trazer pra vocês mais uma dúvida, mais uma pergunta que a galera perguntou na live da Twitch O meu time de GB10, tá? Detalhe do meu time de GB10 Meu time de GB10 de speed, um speed, né? No caso, ele não tá completo, ele não tá perfil, não é os melhores, tá? Mas o recorde dele é 28 segundos É esse o time, Lushin, Loren, Sigmarus, Pro e Lagmaron Pode colocar um Lushin no lugar do Lagmaron ou no lugar do Sigmarus, tá? Como vocês preferirem É bem simples também, não é tão, ai meu Deus do céu, inovador assim, né? Mas o recorde dele é 28 segundos A Tatá me perguntou também, pra me mostrar os detalhes do meu time O interessante é que o Lushin tá... é o primeiro ou o segundo a atacar, tá? No meu time aqui, ele não tá como... como o primeiro ou o segundo por causa do Lagmaron, né? Tá com muito pouco speed, né? Muito pouco speed A speed base do Lushin é muito baixa Então é difícil você colocar ele primeiro do seu time e atacar Por isso que é bom ter dois Lushin pra clivar rápido Seria mais rápido aqui se o Lushin estivesse com muito speed, entendeu? Pelo menos aí uns 80, 90 de speed Com muito dano pra ele atacar primeiro que todo mundo do time, né? Pra ele clivar, né? Pra ele limpar os monstros mais rápido E chegar no boss mais rapidamente Por isso que é bom ter dois Lushin Aí chega aqui e o boss morre muito rápido Porque tem o Sigmarus O Crow e o Lagmaron que bate muito, muito forte E aí o gap dele deve ser muito rápido E ele é 10 barra 10, tá, gente? Não falhou... até hoje não falhou nenhuma vez comigo Tá? Ah, o record, como eu te falei Como eu falei pra vocês O record dele é 28 segundos Mas aí faz entre 40 a 1 minuto Só trocar o Sigmarus pro outro Lushin Ou o Lagmaron também pro outro Lushin Que vai melhorar mais ainda o tempo, tá? O record desse time aqui foi 28 segundos Aí é que o... Igual eu falei pra vocês Meu Lushin tá assim Mas ele tá com muito pouco speed, tá vendo? Ele tá com 50 de speed E o Tote tá full, né? De speed Então a speed base dele Comparado a outros monstros É muito baixa Então o ideal é deixar pelo menos com 80 Com esse status aqui Porém, pelo menos com 80, 90 de speed Eu não consegui deixar ainda Ainda não consegui Pretendo deixar ele com 80, 90 de speed Pra passar todo mundo Aí a Loren também tá assim Vant Revenge Speed, HP, HP O Lushin tá assim Eu não mostrei, né? É... Ataque Dano, Ataque Sigmaros Advantage Speed Dano, Ataque Tem um runo Pra enchantar É... O Lagmaron tá assim Ataque Dano, Ataque Tem essa runo aqui Pra enchantar também E... Opa, ui Cadê meu cru, velho? E o cego Meu cru tá assim Fatal, Quebrado Ataque Dano, Ataque Beleza? É isso Dava pra melhorar mais O meu cru também Tá muito fraquinho Dá pra melhorar muito o time ainda Tá, gente? Mas esse é a base Galacta Querem fazer um speed rápido Aí de 30 segundos 40 segundos Esse é um time rápido E não é tão difícil de fazer Pode colocar o Lagmaron No lugar do Lushin, né? O Lushin no lugar do Lagmaron também Beleza? É isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Qualquer coisa Pode falar no Discord Eu vou deixar o Discord Aqui na descrição do vídeo E também pode me chamar Na Twitch também Que eu ajudo a fazer aí O time O seu primeiro time de EB10 Também Se tiver dúvida Ou Dragão Ou Neko Também pode me chamar Na Twitch Ou no Discord Beleza? Tamo junto É nóis Muito obrigado pelo like Muito obrigado por se inscrever no canal Quem não é inscrito Compartilha o vídeo também Que ajuda muito E ativa o sininho Pra não perder o vídeo Beleza? Nenhum vídeo do canal Beleza? Tamo junto É nóis Fique com Deus E... Falou! Tchau! 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 Tchau!